O conceito de valor é basicamente o que? Você fazer a probabilidade de um evento acontecer e a casa de apostas vai oferecer aquela probabilidade. Quando ela errar, você vai se aproveitar disso, né? Quando ela oferecer odds mais altos do que deveria estar. Só que muita gente tem um certo preconceito, por exemplo, ah, mas é um jogo, é um joguinho, por exemplo. E aí o pessoal acaba não entendendo esse ponto. Você recebe preconceito também por apostar em CS. Até hoje, se você for parar pra pensar, querendo ou não, o CS, igual a gente conversou lá fora, o CS se tornou um mercado de grande liquidez. Se comparado aos outros que tem de esportes eletrônicos. Mas mesmo assim as pessoas têm, igual chega muita gente pra mim perguntando. Pô, gostei dos seus números, gostei do seu tipo de volume, que você não tem muito volume no grupo. Mas, e limitação? Primeira pergunta que me fazem, limitação. Eu falo, cara, faz tanto tempo que eu não tenho uma conta limitada abertando só CS. Os caras, o pessoal entra tanto no foco de apostar em futebol, que eles não imaginam que em demais esportes, também tem grande liquidez, que você não vai ter dor de cabeça e até vai ter menos dor de cabeça que você estiver seguindo um cara de futebol, entendeu? Porque querendo um futebol é o que todo mundo quer, porque é mais fácil, que você entende mais rápido, entendeu? O cara já conhece o futebol, gosta de, por exemplo, agora tá voltando aos campeonatos europeus. Sim. Então todo mundo quer apostar no Liverpool, no City, no Bayern. Aí o cara, tipo assim, o Real Madrid do CS acabou de ser campeonato. A Faze, aí tem a Faze, tem a Nave. Tipo assim, são grandes times. Então do mesmo jeito, as mesmas características que tem em outros esportes, tem no CS. Só que às vezes falta um pouco de interesse também das pessoas de buscar a informação pra saber como é que é, entendeu? Não é só ganhar o dinheiro, mas sim também ter o prazer ali, né? Porque você tem, porque você acompanha. É, eu fico assistindo, às vezes não tem nem o jogo aberto na casa e eu tô assistindo o jogo. Tipo assim, eu sei que aquele time pode jogar em outro campeonato que vai abrir na casa e eu tenho que ter informação desse time. Eu tenho que saber como que ele joga, entendeu? Sim.